Esse gato do mal está vindo destruir minha casa com o meu cachorro dentro E eu preciso fazer hacks de construção contra ele E pro primeiro hack, eu preciso cavar todo ao redor da casa E tá colocando o comando de bloco em tudo Agora que eu coloquei o comando de bloco em tudo Eu tenho que vir dentro dele e colocar esse comando Porque com esse comando e uma placa de pressão em cima Vai fazer acontecer isso daqui Vai cair um raio na cabeça Mas dá pra deixar isso daqui ainda melhor Eu entro aqui dentro e coloco em repetição Agora quem tiver aqui em cima vai tá tomando um milhão de raios E esses raios são muito fortes, me fez até perder o cabelo Esse foi só o hack nível 1 Mas eu vou até o level 100 Só tem um problema, o gato do mal chegará nessa noite Então eu tenho pouco tempo pra construir tudo Então pra gente não perder tempo, eu já vou fazer o segundo hack E esse segundo hack vai ser o level 5 E pra fazer ele, eu preciso cavar aqui pra baixo Com dois blocos de profundidade Desse jeito aqui Agora eu preciso vir aqui no fundo e colocar lava em tudo Mas o hack não é essa lava aqui não O hack vem agora Porque eu vou pegar e colocar barreira na frente de tudo Já que quando o gato do mal tentar passar Por isso daqui ele vai começar a tomar raio Mas se ele pensar em correndo, ele vai correr Vai bater ali e vai cair na lava Desse jeito vai ficar muito mais difícil De ele tá conseguindo chegar no meu cachorrinho Socorro! O terceiro hack que eu vou fazer Eu preciso usar ejetor E eu vou colocar o ejetor do segundo bloco de altura E outro no terceiro E eu vou ficar intercalando desse jeito E agora que eu terminei de colocar em tudo Eu preciso vir aqui dentro e colocar flecha de veneno em um No outro eu pego e coloco flecha de dano Pra desse jeito, quando a gente fizer o sistema que vai ativar Acontecer isso daqui Sai uma flecha com veneno em direção ao gato do mal É, mas do jeito que tá aqui ainda tá muito fraco Imagina só a gente ter que vir e colocar botão em tudo Vai demorar um século até a gente ativar tudo isso Então agora eu vou trocar esses blocos aqui Por observador virado pra cima E aqui em cima de tudo eu vou pegar e colocar redstone Agora é só eu ligar no sistema que eu fiz Pra ficar atirando sem parar Olha isso daqui Meu Deus, tá Eu vou desligar porque vai que acaba as flechas ali dentro Esse sistema aqui é muito rápido Olha o tanto de flecha que ele jogou em dois segundos Eu peguei todas as flechas do chão E ele chegou a atacar mais de dez Packs de flechas em sei lá Uns dois segundos É muito rápido E agora pra gente fazer o quarto hack Eu preciso cavar aqui um buraco Com uns quatro blocos de largura E agora que eu já quebrei tudo Eu venho aqui e coloco água nessa beirada Pra ficar uma correnteza empurrando pra lá Agora eu venho aqui na frente Quebro um bloco e coloco o ejetor E eu vou pulando mais ou menos de quatro blocos em quatro blocos Colocando o ejetor E depois que eu coloquei em tudo Eu venho dentro dele e coloco muita dinamite E eu faço isso com todos Mas agora que eu já coloquei TNT em tudo Eu vou vir aqui nesse mesmo circuito que eu fiz Pras flechas E vou puxar esse cabo de redstone aqui pra baixo Agora com esse cabo de redstone Eu vou passar por cima de todos os ejetores E agora se eu vier aqui na alavanca Que ativa as flechas E ativa ela Ela vai tá ativando as TNTs juntas Olha isso, é muita TNT Meu Deus, eu vou até desativar isso Isso daqui tá fora de controle Nossa, se esse gato conseguir passar por tudo isso daqui Ele é muito forte E olha que ainda tem mais três hacks E o último é o melhor de todos Ele é o level 100 Essa não O gato do mal tá vindo na direção da casa Eu tenho que ser rápido O próximo hack que eu vou fazer É o hack mais forte contra todos os mobs que existem no Minecraft E eu espero que seja também contra o gato do mal Mas pra fazer esse hack é muito fácil Eu só preciso colocar trilho em volta de tudo Mas calma que já vocês vão entender o porquê que isso daqui é tão bom Primeiro eu tenho que rodear a minha casa inteira Terminei de rodear tudo com trilho E pra mostrar pra vocês como isso daqui funciona Eu já vou fazer um teste pra ver se isso daqui tá realmente forte E pra começar esse primeiro teste eu vou pegar e colocar muito zumbi aqui Eles tão pegando fogo Mas mesmo esses zumbis aqui pegando fogo Eu vou colocar um monte E vou colocar uns villagers aqui dentro Porque era pros zumbis quererem vir pra cá Mas eles simplesmente não passam Eles passam se forem empurrados né Mas mesmo ele pegando fogo Olha isso daqui Eu vou colocar um villager aqui dentro Só pra chamar a atenção dele E ele não consegue entrar de jeito nenhum Eu vou colocar um villager aqui Vem cá pega Ele tá indo embora Volta aqui Eu vou colocar mais zumbi Porque esse daqui tá muito tapado Aí ó Coloquei três zumbis E eles não entram de jeito nenhum Tudo isso porque ele pensa que aqui é um bloco Mas na verdade é só um trilho Dá pra ficar passando de um lado pro outro É mas eles não percebem isso E ficam pegando fogo Sendo que aqui do lado tem uma aguinha Só eles entrarem Mas vamos ver se isso daqui tá forte mesmo Eu vou colocar um monte de zumbi Porque pode ser que um ou outro acabe entrando Já que eles vão ficar um empurrando o outro Tá Adicionei bastante Inclusive já invadiram aqui Mas eu vou ativar a máquina aí Meu Deus Meu Tadinho Dozumbis É Os que entraram não tiveram nem chance Os únicos que sobreviveram Foi os que ficaram aqui pra fora Que no caso foi só esses daqui O penúltimo hack que eu vou fazer É nível 80 Porque esse daqui é muito difícil de alguém sobreviver Já que ele leva direto pro void E olha como que ficou isso daqui Qualquer mob que tentar passar pro outro lado Vai tá acontecendo isso daqui Adeus Creeper Ele vai tá pegando e caindo no void Só se ele conseguir fazer parkour né Mas eu espero que ele não consiga Meu Deus Cadres Meu Deus O que aconteceu Muffin Posso ficar aqui no teu porão Por que que você quer ficar no meu porão Mano eu vi um gato preto assustador Eu vim pra aqui Meu Deus Ai meu Deus Ele tá vindo aqui Ele quer pegar esse meu cachorrinho Muffin Ah não mano Posso me esconder aqui Pode pode Se esconde Porque de noite ele vai chegar E tá quase ficando de noite já Ah não mano Eu vou ficar aqui quietinha Tá bom eu vou continuar fazendo aqui os hacks Eu preciso terminar logo Mas agora a gente chegou no último hack Que é o mais forte e o mais legal de todos Eu tenho um mod nesse mapa Que faz ter laser E com esse mod eu posso simplesmente colocar um bloco aqui Agora eu coloco esse bloco aqui do laser na frente Ai eu tenho que vir na reta até onde eu quero que o laser chegue No meu caso eu quero que ele chegue até aqui Ai eu coloco um bloco nesse canto Volto lá na onde eu tava E ativo uma alavanca aqui Olha isso Tem um laser É é o laser tá chegando só até uma parte Mas calma Aqui isso é fácil de dar um jeito É só eu colocar um bloco aqui na frente E coloco mais um laser aqui Ai eu ativo ele de novo E pronto Ele vai mais um tanto Eu só vou ter que fazer isso Em todo ao redor da minha casa Ah mas do jeito que tá aqui Ainda nem dá tanto dano É é na verdade dá dano Mas não é o que eu quero Então pra dar uma melhorada nisso Tem esses upgrades E um deles dá até pra trocar de cor Olha isso Eu coloquei ele aqui Agora se eu quero Que esse raio vermelho Vire um raio verde É só eu tirar isso daqui E coloco tudo verde Agora eu tenho um raio de laser verde Mas esse daqui é o mais normal de todos Porque tem uns aqui que aumentam a força Tem uns que puxam você pra trás E tem uns que nem fazem o menor sentido Tipo esse daqui que eu acabei de colocar Se eu vier aqui no laser Ai eu sou empurrado Não faz o menor sentido É difícil até pra passar aqui Mas ainda dá pra passar Então eu vou pegar e colocar esse daqui Que simplesmente dá um dano absurdo Olha o zumbi tentando passar É ele não conseguiu passar Mas agora eu adicionei um monte de coisa E tem coisa que eu nem sei o que faz Ah e uma coisa muito legal que eu percebi aqui Tem como deixar esse raio laser maior Ai para de me empurrar raio Mas pra fazer isso é só eu vir aqui e colocar um raio forte Olha isso daqui Mas vamos ver se daqui é forte mesmo Ai nossa Só de passar aqui eu fico com três corações E ainda fico pegando fogo É, é, deu pra ver que isso daqui é bem forte Ai mas só tem um problema Já tá ficando de noite O gato do mal vai aparecer E eu ainda não terminei de fazer os lasers ao redor Eu tenho pouco tempo Vamos lá Corre Terminei de colocar todos os raios aqui E sorte que deu tempo Ele ainda nem apareceu Ai não Ele tá aqui já Deixa eu entrar aqui dentro Eu preciso ativar tudo Olha ele tá vindo aqui na minha direção Ele quer pegar o meu cachorro Será que aquele laser já vai dar conta dele? Ai vai 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 Nossa Tá dando dano Ai mas ele não morreu Olha ele chegou no do void Mas eu acho que ele não vai conseguir pular né Ele vai cair ali Pera Ele conseguiu Como assim? Não era pra ele conseguir pular Ah agora eu vou ter que ativar tudo Vem aqui Corre atrás Ativa a alavanca E vamos ver se vai funcionar Acerta ele Olha ele ali Ele tá tomando dano Ah é teu fim É seu fim Não vai entrar não Ai meu Deus A TNT tá voando pra cá Eu vou ter que desativar Senão ela vai acabar quebrando o circuito E talvez até minha casa Ai esse bicho conseguiu passar Ele é muito forte ainda Pera ele tá subindo a escada Não Eu vou quebrar isso daqui Pra ele cair ali embaixo Sai daqui bicho Você não vai passar pra minha casa Vem cá bicho Tenta pular aqui Tenta Ai deixa eu até fechar Vai que ele consegue Vem 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 Ah ele caiu no raio Ele tá tomando muito dano Ele não vai conseguir chegar aqui Pera aí Parece que esse raio não tá fazendo nada Ele conseguiu Ah eu vou ter que usar minha arma secreta Eu nem tinha contado pra vocês Mas eu guardei essa espada aqui no baú Que é uma espada de raio laser E ela dá muito dano Cadê o bicho? Olha ele caiu na lava Ele tá preso aqui Ah não ele conseguiu passar Ativa a espada Toma Consegui derrotar o gato do mal E salvei o meu cachorro